E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com o último episódio de Radiata Stories. Bora continuar aqui? E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Vamos com calma aqui. Opa, não tem problema. Vamos voltar aqui para a parte de cima. É só seguir esse caminho aqui galera que é sucesso. 100% de certeza. Vamos com calma para não cair aqui novamente. É só ficar esperto com essa areiazinha aqui que é bem chata. E nós vamos chegar ao destino. Perfeito. Tá, é aqui mesmo. Vamos subir por aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos para a direita. Vamos lá no final. Agora vamos subir por aqui. Temos um lugar aqui para recuperar o HP e o MP. Muito bem. Perfeito. É aqui mesmo. Podemos subir. É normal isso daqui galera. Você tem que cair nessa escada. Só assim vocês vão chegar deste outro lado aqui que é afastado. E não dá para chegar de outra maneira que não esteja caindo por este pilar aqui. Perfeito. Agora vamos descer por aqui. Eu vou mostrar o caminho até a espada. Vamos aqui. Não tem problema. Faz parte do caminho também. Podemos subir aqui novamente. Vamos à direita. É só tomar cuidado para não cair naquela areia. E aqui está. Valfair. A espada extremamente forte. Olha só. A Arbitrator que já é muito forte. Perde por dano dela. 119. Ela tem 127. E tem um adicional que pode matar o inimigo instantaneamente. Muito boa né. Vou deixar essas duas habilidades aqui mesmo. Tá. Eu pretendo usar as duas em batalha. Por enquanto eu vou deixar essa daqui mesmo. Agora vamos para a esquerda. Vamos mais à esquerda ainda. Tá. Vamos subir por aqui. Agora nós só vamos pegar um acessório lá em cima. E aí sim nós vamos para o fim do jogo. Muito bem. Galera. Para quem chegou até aqui recomendo a vocês que assistam Dragon Quest XI. Simplesmente incrível. A playlist está aí no canal. Na descrição do vídeo também. Recomendo muito a vocês que assistam. Simplesmente sensacional. Uma qualidade gráfica absurda. A história sim está sendo muito envolvente. Estou gostando demais. Para quem gosta também de outros jogos. Eu recomendo Final Fantasy VIII. Uma história incrível. Um jogo simplesmente épico. Gosto muito viu. Vocês não vão se arrepender se vocês assistirem. Tem aí no canal também. Não esquece de conferir. Tá. Deixa eu ver um negócio aqui. Pera aí. Estou me situando aqui no mapinha galera. Deixa eu me situar aqui exatamente onde eu estou. Que essa parte é muito complexa. Tá. Eu tenho que fazer o seguinte. Deixa eu subir por aqui. E acreditem se quiser. A primeira vez que eu fiz isso daqui no lado humano. Foi sem mapa. Sem nada. Foi. Basicamente na sorte. Porque é muito complexo isso daqui. Vamos mais à direita. Vamos mais à direita. É aqui onde vamos encontrar um acessório. Perfeito. Aqui está o acessório. Monkey Bengal. Vamos equipar. No lugar do Training Device. Vamos colocar um Monkey Bengal. Da E de defesa é sempre bom. Vamos escapar dessa batalha. Tem uma areiazinha do mal aqui também. Vamos ficar espertos. Muito bem. Sempre tomar muito cuidado com isso daqui. E aí Vamos mais adiante. Estamos quase chegando. Eu devo avisar que eu estou fazendo essa narração depois que eu gravei o vídeo. Porque essa parte aqui era bem chata. Inclusive já vou adiantar que o último chefe demorou muito tempo. Muito tempo mesmo. E eu tive até que dar uma acelerada no vídeo. Colocar uma musiquinha. Porque se eu não tivesse feito isso. Ficaria tipo quase meia hora de vídeo só no chefe. Então já fica essa constatação aqui. Que o último chefe foi com o vídeo acelerado. E o restante, meus amigos, é simplesmente épico. É você, Lord Lucian. A Lady Ridley está em cima de nós. No mesmo topo do castelo. O que? Ela foi se tornada por um elfo dentro dela. Ajuda-la rapidamente. Ridley! Jack! Muito bem. Vamos seguindo aqui. Eu já sei o que acontece. E vocês vão ficar na expectativa desse final. Na verdade vão ter enfrentamentos aqui antes do fim. Mas estamos nos minutos finais de Raijata Stories. Raijata Stories. Ridley! Jack Ridley, não está bem agora, nós viremos para te salvar Lady Ridley Você... came... Ridley... I must thank you, young Jack Lord Lucien? Thank you, for preventing her awakening This girl was to serve as the gold dragon's vessel, you see There was nothing I could do to stop it For I am... Aphelion, the silver dragon! Jack, take Lady Ridley and get out of here now! No! 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 Look at that incredible scene! No! 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 I do not fear death Father! No! 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 It is done! It is done! It is done! That's it! We shall live together forever until the end of the world itself! Now, give me the vessel! You mean... you mean my Ridley? Over my dead body! É isso aí, Jack 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 É, galera, vocês viram aí que foi na raça extrema Todo mundo morreu há muito tempo e o Jack sozinho conseguiu dar conta do recado As humans want them to exist É isso aí, Jack 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 É isso aí, Jack